Evento já tradicional do Paratim Foco, que é o evento Fotografe Melhor, é um evento promovido em parceria com a revista Fotografe Melhor. Inclusive eu estou aqui, na verdade, em substituição ao Sérgio Branco, que é o editor da revista Fotografe Melhor, que, impossibilitado pelo casamento da filha, não pôde vir. Então eu estou aqui fazendo essa substituição, não sei se vou chegar à altura, mas vou tentar aqui. Muito bem, Juan. É o evento Fotografe e Fotojornalismo. Só mais um último aviso, lembramos a todos que temos 12 exposições, vocês podem pegar o mapa e percorrer. E tem as exposições do OFF, e eu percebi por aí que tem o OFF do OFF, e o OFF do OFF do OFF, né? Aqui mesmo, aqui na frente, tem um varal que é OFF do OFF, ou seja, as pessoas foram invadindo a nossa praia, está muito bom. É isso mesmo. Aí lembrando também que a gente, a cortesia da editora da Fotografe, a gente vai ter dois livros do Melhor do Fotojornalismo 2010, que é uma edição anual que a Editora Europa promove, a qual eu coordeno junto com o Branco também, que vão ser sorteados entre os presentes aqui. Então, não saiam sem o sorteio. Muito bem, soltemos nossa vinheta. Isso. E aí o palco é teu, Juan. O palco é nosso. 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 que vocês todos assistiram, mas tanto o Anderson quanto o André Vieira, o Anderson Schneider, foram bem enfáticos em dizer da posição deles com relação a serem fotojornalistas, documentaristas, independentes. E, de certa forma, criticando também a questão do marasmo, a imprensa mais formal se encontra. Então, como o Paraty é um evento plural, a gente convidou, a gente não pensou exatamente nesses depoimentos, porque a gente desconhecia exatamente o que eles iam falar, mas a gente vai ter agora um convidado que é o oposto do que eles falaram. O oposto no sentido de que ele trabalha para uma empresa, que é o estado de São Paulo, já há alguns anos, oito anos. É um fotógrafo que já cobriu a Copa do Mundo, já cobriu as Olimpíadas, já cobriu os Jogos Olímpicos, e se tornou um especialista em terremotos, já cobriu o terremoto do Chile, o terremoto do... o que sobrou do Katrina depois. E o que a gente vai mostrar aqui, aliás, que o nosso convidado, o baiano Johnny Roriz, ele não tem cara, mas ele é baiano, e vai mostrar para a gente a cobertura que ele fez do terremoto que aconteceu no Haiti no começo do ano. Não é isso, Johnny? Então, é um filme que está projetando as imagens, no primeiro lugar, e é uma visão de um grande fotojornalista também que foi publicada em uma mídia mais formal, que é o jornal Estado de São Paulo, com ampla repercussão, um trabalho lindíssimo, tocante mesmo, aqueles que estão, que nem diz o Zé Cabaleiro, como é que é, ando tão a flor da pele, que qualquer beijo de novela me faz chorar, se preparem, porque esse filme realmente é tocante, é um filme que emociona, na verdade, é uma projeção de fotos em filme. E, primeiro, a gente vai passar essa sequência de filmes, depois o Johnny, aliás, eu vou convidar o Johnny para subir já ao palco, com o Johnny Roriz. Eu queria que, quando a gente começou a pensar nessa conversa, porque a minha ideia não é eu ficar conversando com o Johnny, e sim com todo mundo aqui, todos conversarem, a gente não deixar para o final, então, a gente vai ter que passar as fotos, e depois a gente vai projetar separadamente, conforme for conversando. Mas, quando a gente começou a querer combinar como seria aqui o dia, eu me dei conta de um artigo da revista Serrote, publicada pelo Instituto Moreira Salles, uma revista de ensaio, a última, número 5, onde traz um texto, escrito em 1963, pelo Graham Greene, texto de jornalismo literário. E o título chama-se A República do Pesadelo sobre o Haiti, que é justamente onde o Johnny esteve. Então, por que que... Eu vou ler dois parágrafos aqui, é muito rápido, porque, embora esse texto seja escrito em 1963, ele é bem pertinente ao trabalho que o Johnny fez, 47 anos depois. Porque essa tragédia que aconteceu do terremoto do Haiti, ela, se fosse um terremoto aqui ou no Japão, não teria tido o alcance de estrago e tragédia que houve no Haiti. Então, o Haiti, nesse caso, é um país bastante particular. E aqui o Graham Greene, em 1963, ele já dá um tom do que era o Haiti naquela época, e que, ao longo desses 47 anos, só piorou, na verdade. Então, ele começa assim, narrando a história, depois de bater os tambores, que continuaram por uma hora ou mais, após os estandartes de santos e o canto e as preces em latim, veio o padre balançando o seu incensário. Mas, o incensário era um galo vivo. E, após o padre ter incensado a congregação, ele colocou a cabeça do galo em sua boca e mordeu o pescoço. Depois, usando o pescoço como um tubo de tinta vermelho, a marronzada fez seus desenhos místicos sobre o chão da terra. Eu me lembro dessa solenidade de nove anos atrás e a longa cerimônia religiosa que se seguiu. Os novícios mostravam-se como múmias, envoltos em lençóis brancos, com apenas uma mão à mostra. Uma mão que era segurada pelos presentes sobre uma chama ardente, enquanto os tambores batiam para abafar os gritos. A chegada do deus da guerra, Ogum Ferrai, que se apossou de um dos camporezes e o fez movimentar-se violentamente e rapidamente com uma espada descoberta. Você encontra essas cerimônias refletidas em muitas pinturas haitianas, especialmente nas de Héctor e Polite. Pinturas haitianas que eram de um sacerdote voodoo. Mesmo no mural de Marriaga, em Cana, uma cidade, na Catedral Anglicana, pessoas tocam tambores. E um porco morto lembra um sacrifício ritualístico. Então, esse é um clima da introdução para o Haiti para vocês aqui. Roda aí o filme. A Catedral Anglicana, pessoas tocam também. 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 Amém. 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 Então, eu vou começar uma pergunta aqui com o Johnny, que eu acho que é bem pertinente. Hoje pela manhã o rapaz perguntou como é que o André conseguia entrar na Rocinha, né? Parece uma pergunta meio esquisita, mas é interessante o Johnny falar como é que ele conseguiu chegar no Haiti, né? Então, esse já é um primeiro esforço. Eu acho que já pode contar ao pessoal como se consegue chegar ao Haiti e qual era a sua missão vindo de um grande jornal brasileiro, por exemplo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E agradecer o pessoal do Fotografo Melhor, o Sérgio, o Juan e a organização. Chegar não só no Haiti, mas nas cidades e países que são devastados, né? Nos primeiros dias é muito difícil. Tem uma... Você tá num contra-fluxo. As pessoas estão saindo do país e você tá entrando. As autoridades estão fazendo de tudo pra ninguém entrar mais. E o jornal tem o compromisso de mostrar a linguagem própria, né? De encaminhar alguém ou um número, uma equipe, pra mostrar o que eles acham que deve mostrar. Ou ter uma... Uma identidade naquela história. E quando eu fiquei sabendo do terremoto, eu já tava em casa. O jornal foi fechado nesse dia com uma foto do desastre. E os meus editores me ligaram e falaram, Jonas, você tá embarcando pro Haiti. Prepara e faz uma mala e daqui a pouco a gente se fala. A primeira coisa que eu fiz foi entrar na internet pra ver como que tava a área da fronteira. Tentar ver algumas imagens que já estavam sendo feitas, pra ter noção do que eu ia encontrar. E pensar numa logística, né? Que é o grande segredo dessas coberturas. É saber como chegar, a hora que você vai chegar e... Trabalhar com o tempo. O tempo pra gente no jornal é muito importante, né? Os jornais e as agências de notícias trabalham com minutos. A gente tá com um material na mão que é muito perecível, né? Foto boa, a gente tem uma frase, é foto na rede. Então, não adianta produzir uma coisa muito bacana, levar tempo pra aquilo e demorar pra mandar. Isso é... Essa velocidade é muito mais importante do que o clique, sabe? O poder de síntese, de edição e... E como transmitir isso em meio a um acontecimento em um país que tá sem energia, sem telefone, sem água. Bom... Por uma questão política, dentro do jornal, eu só fui sair dois dias depois. Um dia e meio depois do acontecido. O nosso telefone via satélite, né? Um aparelho que a gente consegue fazer a transmissão de dados e falar ao mesmo tempo. Ele tava na Amazônia, num projeto especial que o jornal tava fazendo. E eu fiquei meio agoniado mais com a falta do equipamento pra transmitir, do que entrar no país propriamente dito. Esse tempo, nesse atraso, nessa saída, foi importante pra mim. Porque eu consegui arrumar um outro telefone. E que foi a minha salvação, na verdade. Fez a diferença na minha cobertura. Eu... Fiquei a madrugada, esperto, pra saber o que que eu tinha que fazer. O jornal não entrava em contato. O dia amanheceu e eu saí e fui pro jornal, tentar mexer um pouco com essa logística. Fiz uma mala super pequena, porque eu não sabia de que forma eu ia cruzar a fronteira. E, normalmente, os aeroportos são fechados, né? Logo depois, por uma questão de segurança mesmo. Às vezes, o aeroporto é afetado, a pista, não dá pra descer avião. Mas, muitas vezes, no caso do Haiti, por exemplo, foi fechado por uma questão de segurança. Porque o aeroporto não aconteceu nada. Diferente do Chile, né? Bom, eu... Tinham dois repórteres na equipe e eu como fotógrafo. Os repórteres... Um saiu de Nova York. Estava numa vantagem de umas oito horas, nove horas. Só que ele foi pra República Dominicana e da República Dominicana cruzou a fronteira num ônibus. Num tap-tap, né? Na verdade, é um meio de transporte local no Haiti. Então, tem algo similar na República Dominicana. Ele cruzou até a fronteira e da fronteira ele seguiu até a cidade de Porto Príncipe. Chegando nesse meio tempo, eu tava... O único voo que eu consegui, eu fui pro aeroporto duas vezes pra tentar embarcar. Porque o jornal ficou numa... Numa coisa de... Segura um pouco, segura um pouco. Eu fui pro aeroporto e não consegui embarcar em dois voos. E a minha única saída foi ir até Miami, pegar um outro voo pra República Dominicana e chegar na República Dominicana e tentar cruzar de algum jeito. A minha ideia era alocar um carro e fazer desse carro a minha base. Porque eu também não tinha lugar pra dormir. O jornal investe desde a entrada das tropas, né? Brasileiras, lá naquela força de paz e tal. Investe em coberturas no Haiti. Então, um dos repórteres que acabou não indo, ele foi pro aeroporto umas seis, sete vezes. Então, Johnny, segura que a gente se encontra e vamos tentar pegar alguns contatos em alguns lugares que eu fui pra ver se a gente consegue um abrigo, enfim. Eu não encontrei com esse cara. Então, eu fiz essa viagem sozinho no começo dela e só fui encontrar com outro repórter na República Dominicana. Então, eu já tinha uma logística montada. Nós discutimos sobre ela pra ver se era a melhor forma. É um cara especialista em guerra, enfim. E falou, não, essa pra mim também é a melhor forma. Então, eu aluguei uma picape, uma Toyota Prado, um carro fechado, né? Alto, por causa das estradas e dos escombros na cidade. E cruzei, saí da República Dominicana com esse carro, no fim da tarde, do outro dia, no tremor. Cheguei na... viajei durante a noite, até meia-noite, uma da manhã, e esperei amanhecer pra cruzar a fronteira de dia, numa questão de segurança também. Na penúltima cidade, do lado da República Dominicana, eu comprei vários galões de combustível e abasteci esse carro com 200 litros de gasolina dentro do carro, fora o tanque cheio, e muita comida. E muita água. E... fiz desse carro a minha base. Então, a minha bagagem, saindo do Brasil, foi um telefone satelital, uma bolsa, um cinto com câmera e lentes, pouquíssimas lentes, duas câmeras. E... só objetos que eu sabia que eu ia precisar. Então, eu não sabia como... até então eu não sabia como ia cruzar, então eu não queria fazer uma bagagem grande. Então eu fiz uma bolsa, uma bolsa média, de ombro, assim. Coloquei pouca roupa e... carregador de energia, transformador de energia de carro pra abastecer o satelital e o laptop. Só itens de extrema necessidade. e viajei... quando eu tava chegando no... no meu último ponto de comunicação nesse trajeto, eu recebi uma ligação de um especialista bélico, lá no jornal, o Godoy, e ele falou, Johnny, pegue o telefone de um coronel, é um telefone satelital do exército brasileiro, e entre em contato com ele e avisa que você tá entrando no país. Tá bom. Fiz isso. E... tudo bem, coronel? Tudo bem? Que forma eu posso ajudar? Eu tô entrando. O que é que eu preciso levar? Vocês estão precisando de alguma coisa? Enfim. Ele falou, não, não, você tá vindo como? Não, eu tô indo de carro. Tá, traz gasolina, porque não tem. Traz água, porque também não tem. Mas você vai ficar aqui? Aí... Eu falei... Não tem gana. Pode ser? Aproveitei a pergunta, né? E... Já tinha chegado, né, alguns jornalistas, e pro exército brasileiro isso foi muito difícil. Eles não estavam programando uma... a chegada de vários jornalistas pra cobrir uma história, e tirar esses oficiais da rotina é uma coisa tensa, né? Então, os primeiros que chegaram, por uma questão diplomática ali, falaram, não, claro, tudo bem, vocês vão ficar quanto tempo? Não, não sabemos, alguns dias... Não, eu tenho aqui, eu tenho um quarto e tal, que é um quarto que geralmente chegam outras autoridades e pessoas que são convidadas pelo exército. Então, os primeiros repórteres a chegar, ele deitou numa cama de casal muito linda, maravilhosa, uma TV de plasma e ar-condicionado em pleno terremoto. E... Quando começou a chegar essa leva grande de jornalistas, esse... o centro de comunicação do exército começou a ficar agoniado, mas, não, não tem lugar pra vocês ficarem. É... Não tenho condições de abrigar todo mundo. Eu falei, coronel, não tô te pedindo uma hospedagem, não, tô te pedindo um abrigo. Isso pode ser depois do portão. Eu monto uma barraca e durmo. Ou então, o senhor me aconselha em algum lugar que eu devo ficar pra não correr risco e virar assunto nesse terremoto, né? Não, então vem aí, vai. Mais um. E começou a chegar muitos, né? Começaram a chegar muitos jornalistas. E isso virou um problema. Eles pegaram uma tenda de alimentos que tava protegida, né? Uma tenda dessas que... De lona mesmo, que eles montam em parques, enfim. Tiraram esses alimentos de dentro e colocaram colchões. E todo mundo que ia chegando ia sendo abrigado nesses colchões. Os primeiros saíram dos quartos maravilhosos. E, pô, por que que você veio, né? Pô, me tirou aqui de uma grande mandomia. Bom, no começo, eu conversava com um colega dentro dessa tenda. Oi, tudo bem? Tudo bem e tal. Com cinco dias, não tinha espaço de um colchão pro outro, pra passar. Assim, pra você chegar num travesseiro, vai. Foram 13 dias, né, João? É, eu fiquei 13 dias, né? Eu cheguei e... Logo depois do terremoto. Então, chegou uma... Uma leva de jornalistas que... Chegaram depois de uma semana, por exemplo, ou depois de uma... Por causa do Schneider, que tava aqui. Por causa... Nos cruzamos lá também, saímos juntos pra algumas histórias. E... A minha rotina, né? Depois que eu cheguei, a minha rotina era... Tentar captar o sofrimento, realmente, dessas pessoas. Um desastre nesse nível. E num país totalmente miserável, com... O sofrimento já existia antes do terremoto, né? Então, com um desastre como esse num país, como esse, é... É difícil olhar, né, pra essas pessoas. É difícil você tá ali em plenas condições de andar normalmente, sabe? Uma... Olhar pra uma pessoa que acabou de perder uma perna, sabe? Acabou de... E você falou também, no... A gente conversou, é do risco de que se tinha em trabalhar lá. Quer dizer, é... Porque você tá numa... Numa zona tão de... De... De extremar, né? Os extremos são tão grandes, né? Que o sujeito rouba o outro que tava roubando o outro que tava roubando. E você tem que... Conta um pouco disso aí. É, eu rodei muito sozinho na cidade. Eu pegava um guia todos os dias, na frente de... Da área ali do aeroporto. Eram... Eram profissionais, teoricamente, porque foram cadastrados um tempo atrás, na época da entrada da Força de Paz. E as pessoas, inclusive, alguns deles, estavam aprendendo português, falar português e... Eu não conseguia achar nenhum, mas sabia que tinha. Então, eu me comunicava em inglês com alguns que falavam e saía pra eles me guiarem na cidade, mostrando... Onde estavam... Onde eram os lugares mais tensos e mais destruídos. Eu mudava... De guia pra uma questão de segurança, pra sempre... Não ficar achando que eu ia entrar numa tocaia ou que o cara tava querendo armar. Uma situação ou outra, por cima dos meus equipamentos e de tudo que tinha dentro do carro. Eu consegui tirar a gasolina dentro do carro, porque é uma... Uma substância muito volátil e na própria viagem já me deu um dor de cabeça e enjoo, enfim. E... Consegui abrigar esse combustível no exército. Mas a água, biscoito e... Enlatados, enfim... A comida que eu tinha e que comprei pra ficar o dia inteiro na rua, isso tudo tava exposto. Eu cobria com um plástico, uma coisa, mas sempre tinha alguém dentro do carro, de fora, que acabava vendo tudo isso. Eu tinha medo, na verdade. De... De ser saqueado, enfim. Isso não aconteceu, ao contrário do que muitos falaram, pra ter muito cuidado, que você vai sofrer saques e tem que se preparar pra tudo isso. Mas, foi uma... Nesse sentido, a cobertura foi muito tranquila. Alguns guias falavam... É... Não fica... Não precisa ter medo de expor seu equipamento, sua câmera, porque... Isso é um item tão valioso que... Que aqui não tem valor, agora, certo? Nesse momento. Mas, se você sai do carro e fecha o carro e deixa um pacote de água exposto, com certeza, quando você voltar esse carro vai estar quebrado. Entendeu? Pra levar esse tipo de... De alimento, enfim. A cobertura foi... 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 O abrigo do exército foi importante, porque eu acabei acompanhando alguns comandos, né? Tanto de doação de alimentos, que é o que tá passando aí, quanto de segurança, né? De patrulha de segurança. Então, eles mantinham, né? Mantiveram, na época, a patrulha em busca de milícias e usuários de drogas, enfim. Então, saímos à noite, eu tinha que me vestir como um soldado também, com capacete, colete e acatar as ordens do comando na hora. E... Essa cobertura, essa parte também era muito tensa, né? Porque eu tava vindo em determinados momentos, chegava a ver os sacos com os comandantes dos comandos e eles saíam, as pessoas saíam correndo e tal e eu não via mais aquilo. Eu falei, pô, eu preciso chegar aqui sozinho, o exército tá me atrapalhando. Então, foi quando eu pude chegar em determinadas áreas, né? De comércio, principalmente, que as pessoas estavam saqueando as lojas e tirando, não só em mercados, né? Soterrados, mas em lojas também de joalherias e... Não joalherias, não chega nesse nível, mas utensílios, qualquer que seja. Então, após o saque, tem uma imagem bem clara, assim, que ficavam alguns outros elementos lá de fora, esperando aqueles saqueadores saírem com a mercadoria pra agredi-los e, nessa situação, nessa troca aí de quem pega o quê, e rolavam várias mortes também. Então, era comum chegar no outro dia de manhã, passar pelo local e ter alguns cadáveres na rua e se olha, pô, eu passei aqui ontem com o exército, não tinha nada e hoje tem dois corpos, sabe? Essa foi a parte mais difícil de você fotografar. Você vê, a gente tem cenas lá em que tem a escavadeira levando corpos e mais corpos, não sei se dá pra ver da plateia, mas quando a escavadeira entra por baixo, ali tem as valas comuns, onde eles enterravam todo mundo, pegavam, quer dizer, com a escavadeira e jogavam lá dentro. O que foi mais difícil de encarar nesse momento? Algumas coisas foram bem difíceis. A cidade tinha um cheiro, né? E esse cheiro, ele tá na minha lembrança até hoje, assim. Ele, no começo da cobertura, eu quis tomar um medicamento pra tentar aliviar o enjoo e dores de cabeça e tal, porque o cheiro tava muito forte e eu cheguei no segundo, terceiro dia, então os corpos já começaram a se decompor, sabe? Então, o cheiro era muito forte e era uma grande dificuldade você chegar em locais com esse nível de odor. No caso dos enterros, tinham vários tipos de enterros, né? Uns da parte nobre da cidade, de famílias ricas, enfim, que apareceu um caixão e tal, e outros que são, teoricamente, indigentes, entre aspas. Mas são pessoas que foram largadas no meio da rua e que nenhum familiar apareceu, enfim, aquilo tinha que ser removido e tinha que ser colocado em algum lugar. Esse dia, eu batendo um papo com o comandante, ele me falou que essa história já tava rolando e era de se esperar, na verdade, porque eu entrava em contato com o jornal pra saber o que que tava sendo visto, né? Porque não adianta também você ficar acompanhando o dia a dia de um desastre se você tá longe da notícia. Então, todo dia tem uma notícia e a imagem importante é a imagem da notícia do dia. Então, é muito fácil a gente fazer boas imagens, ter uma imagem ali que tá satisfazendo, né? Pessoalmente, a história, pra eu conseguir fazer uma imagem que realmente retrata essa história do Haiti, se eu não consigo publicá-la, se eu não consigo mostrar ali como testemunho do fato, né? E trabalhar com isso também é muito difícil, porque hoje o assunto é o enterro dos indigentes, amanhã é a fuga, sabe, do povo. E tem que ficar antenado com tudo isso, tem que ter uma referência de algum lugar. Porque você fica, você acaba vivendo dentro do seu próprio mundo e produzindo determinadas histórias e esquece do que tá acontecendo. Havia essa cobrança do jornal, assim, olha, porra, você tá no lugar errado. Não, não. Os caras tão lá e você tá... Não, não. Não? Não. Ele, o jornal me dá muita liberdade pra fazer, principalmente nesse tipo de cobertura, pra fazer não o que eu quero, né? Mas o que eu sinto, sabe? E responsabilidade, né? Porque a responsabilidade da notícia acaba sendo sua. Exatamente. Então, eu tenho uma... Você tem uma força, né, por trás, que são as agências internacionais que tão ali cavando, né, as notícias todos os dias e jogando isso pro mundo. Então, teoricamente, o jornal vai publicar essa notícia. E se a imagem é de um fotógrafo da casa ou não, isso não interessa. Então, a imagem é mais importante. Eu... Aliás, é importante destacar esse detalhe, até porque é uma coisa que a gente conversou também pela manhã. Quer dizer, do fato do fotógrafo, do repórter, ter esse diferencial da imagem de todos. A gente tem que levar em consideração que, junto com o Johnny, tinha o fotógrafo da Folha, do Globo, do JB, digamos assim, mais da Reuters, da Franz Presse, acho que estava o Maurício Lima, da Franz Presse, não me lembro se ele foi. Não, eu acho que ele foi. Eu sei que foi o Caio Guatelli, aqui de São Paulo, lá de São Paulo, que foi também junto com o Schneider e o Johnny. Quer dizer, fora o resto do mundo que está lá, quer dizer, então, toda essa dificuldade de ter um telefone satelital, eles têm três, quatro, uma agência leva de notícias como a FP ou a Reuters. Então, você está concorrendo ali com um cara que está despejando 15 imagens tão dramáticas quanto a que você está garimpando ali. Então, esse lado, eu acho que até permite que você faça um outro viés, enquanto o viés da notícia mais ali, o Hard News, está garantido. Isso o que foi de diferencial, Johnny? É difícil você concorrer com as agências internacionais. É uma equipe muito grande, enquanto o cara está fotografando o outro, está editando o material do fotógrafo e por aí vai. Os fotógrafos que não levaram o satelital, eles não ficaram sem mandar foto, porque no quartel tinha um telefone via satélite, uma rede, na verdade, e todo mundo voltava nos seus horários e transmitia aquilo rapidamente. Mas tinha que sair, tinha que voltar, durante o dia ele saía para produzir, mas tinha que voltar para a base para transmitir isso. Então, eu não queria ficar refém disso e ir em busca de histórias que fizessem exatamente isso, por um viés diferente, para sair um pouco dessa cobertura, dessa notícia que chega em massa com todos os veículos internacionais. E apostava em determinadas histórias. Então, eu sabia que a história do dia hoje são um saque, sabe? Eu vou passar lá, vou tentar fazer alguma coisa, mas eu vou até o epicentro, vamos ver se eu consigo descolar algo. Então, sempre eu saía ou sozinho, em determinadas horas, ou com um colega, e a gente conseguia, cavava histórias, ia em busca delas e achava uma boa história, e falava, vamos mandar isso rápido, sabe? Parava no mesmo local, ligava o satélite, colocava ele em cima do carro e transmitia isso, que era o mais importante. O nosso material chegar cedo, para que isso fosse avaliado em uma edição, para o fim do dia do jornal, do que ficar produzindo uma... Dava tempo de trabalhar um pouquinho a imagem ou saía do jeito que... Não, a imagem... Às vezes tem a necessidade de um ajuste ou outro, mas, de uma forma geral, eu não consigo mexer tanto nas fotos, até por uma questão de tempo, e o tempo que eu estou gastando mexendo ou botando uma foto mais clara ou mais escura, eu estou perdendo uma foto que eu posso fazer em um lugar que está escurecendo, sabe? Então, eu costumo mandar uma mensagem, às vezes, para o jornal, para um tratamento, e falo, levanta um pouco a luz, está muito escura e tal, foi o que eu consegui fazer. Então, mesmo no meio dessa confusão toda, aí você tem cena de incêndio, como se não bastasse o tremor e o desastre que causou na cidade, isso é super normal de acontecer. Então, tem uma cartilha para esse tipo de cobertura, que você vai chegar, primeiro você vai ver cadáver, daqui a pouco você vai ver explosões, incêndios, as pessoas estão indo embora e tal. Então, são coisas básicas, assim, numa cobertura como essa. Então, não dá para fugir totalmente da notícia no dia, do dia. E saber onde ela está acontecendo, muitas vezes basta olhar para o céu, com o caso de um incêndio. Ou medir ali, já cheguei em determinadas situações que eu olhava a mancha preta da nuvem, assim, então, ah, eu acho que eu vou na de cá que está maior, sabe? Mas talvez o incêndio de lá fosse muito mais importante. Então, é difícil trabalhar sem essa referência, sem estar com o celular no bolso e falar assim, se tem um suporte de uma empresa por trás, se está vindo uma massa de foto que está chegando, e falar assim, Johnny, vai para CT Soler, vai para um local X que está rolando uma história assim. Então, é normal você chegar no fim do dia ou de uma cobertura e falar assim, pô, deixei de fazer tanta coisa importante, sabe? Mas, consegui publicar algo diferente ou com o meu olhar ou a minha aposta, assim, do dia. Você chega a... Vou fazer essa última pergunta, depois a gente já pode acender ela. Aliás, podia já colocar com o pessoal da plateia aqui, mas dá a... Você chega a... Depois, conseguiu tempo ou teve essa curiosidade de comparar esse material todo publicado? Porra, acho que o Globo fez melhor, ou a Istoé deu melhor. Você tem um feedback disso ou não? Eu tenho um feedback dos editores, né? E eu cheguei depois de alguns dias e consegui ver algumas imagens das agências que eles fizeram, enfim, no mesmo dia que eu fiz, sabe? Então, não só das agências, mas dos fotógrafos também. A história acontece na sua frente, você tem que estar no lugar certo e na hora certo. Não adianta também você ficar naquela noia absurda de querer fazer tudo e achar, entrar num ritmo depressivo, assim, e achar que, ah, eu não vou conseguir mostrar o que eu devo mostrar, as coisas não estão acontecendo pra mim, sabe? Você tem que seguir uma linha de aposta todos os dias. A gente viu que você trabalhou dia e noite, né? Era, assim, o tempo inteiro? Era, eu... Primeiramente eu saí a noite com as tropas, pra ter uma noção do perigo e do que eu poderia ver sozinho. E depois eu fiz algumas apostas saindo a noite sozinho, eu e um repórter. E várias coisas te comovem, né? E podem te desestabilizar durante uma cobertura como essa. Então, uma situação, uma vez eu tava... Eu tava indo em busca de um brasileiro que supostamente tava saindo dos escombros. Era uma da manhã, isso. E um colega da TV Globo falou assim, eu sei onde ele tá, mas eu não tenho como chegar. E não sei como chegar, você sabe. Vamos dividir essa história, sabe? Então, rola muito isso também. E saímos... Não achamos... Achamos, na verdade, o local, mas não foi permitido a nossa entrada, não conseguimos fazer. E achamos uma outra história, que acabou virando a história do dia, pro jornal. De... Um cara que chamou a equipe de resgate, né? As equipes começaram a chegar dois, três dias depois, em vários países. E é uma das imagens que eu mostrei aí. O pessoal cerrando uma parte de um concreto. E... A história começou... A escavação começou cinco horas da tarde. Eu apareci lá às três horas da manhã. Esse cara chamou porque ele... Ele tava no local do... Do... Do prédio onde ele caiu, né? Não exatamente na hora, mas ele tava lá tentando achar a mulher dele, que tava ali embaixo. E ele ouviu a voz da mulher dele. E... Chamou a equipe de resgate. Chegou uma equipe americana. Começaram a trabalhar nos escombros às cinco da tarde. E... Quando eu cheguei às três da manhã, nada tinha saído dali. E... O cara tava deitado no prédio do lado, né? Que não... Uma casa do lado, que não sofreu nada. E a gente ficou em cima dessa casa esperando. Falei... Pô... Pra terminar essa história, preciso tirar... Fazer uma imagem dessa... Da mulher desse cara saindo daqui. E fiquei. Fiquei quatro da manhã, cinco... Quatro e meia, por aí... E nada. Falei... Agora não vai ter jeito. Tô aqui embora porque tinha uma... Uma saída marcada com o exército pra fazer exatamente o enterro nas valas, né? E eu tinha que estar a posto seis da manhã. Então, eu saí. Passei às sete horas, sete e pouco, nesse mesmo local. E a equipe não tava mais lá. Porque a equipe de resgate só fica nos locais onde eles têm certeza ou chances de sobrevivente. Quando... Quando... Acaba, né? Esgota essa possibilidade. Eles saem e entra uma outra equipe pra remoção de corpos. Então... O trabalho dessa equipe de resgate acabou ali. Quando eu passei às sete e meia, alguma coisa assim... Esse mesmo sujeito tava em cima desses escombros, sabe? Olhando pra baixo, assim, tentando ouvir pra ver se ele ouvia a voz da mulher de novo, assim. Então... É difícil. Eu passei e me emocionei com o ato dele ali, né? De... Qual é o limite, né? Quando que eu devo falar pra mim mesmo que... É... Eu perdi minha família, sabe? E... Tô sozinho agora. Ele tava com um bebê recém-nascido, atrás do prédio. E a... A criança tava mamando numa pessoa que ele nem conhecia. Mas ela também tava com outro filho e acabou amamentando o filho dele. E ele fala... O que que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho casa. Perdi minha casa. Agora eu perdi minha mulher. Tô com um bebê recém-nascido. Não tenho mais trabalho. Minha empresa caiu. Sabe? Aí você olha diante de... Se não bastar essa miséria, mas... A reação dessas pessoas, né? E... Pra gente é muito fácil chegar a documentar e... E... Fala assim... Agora eu preciso sair dessa história. E... E essas lembranças ficam... Foi o que que esse cara fez da vida dele, né? Você imagina um momento em que você acorda e fala... Não quero... Não quero sair. Não tem... Tem. Claro que tem, né? Mas... Eu... Eu me preparei pra... Nesse trajeto... Me blindei, né? Praticamente, pra... Pra ver o pior. E... Mas isso tem um limite, né? Você não consegue... Ficar 24 horas blindado, né? Você pode se blindar ou... É... Não se emocionar por um cadáver que você tá vendo, mas... Já é o décimo, sabe? O vigésimo e por aí vai. Mas... Essas frases te... Machucam, assim... E podem destabilizar no meio de uma cobertura como essa. A gente tá vendo também o que é possível de publicar, né? Porque é um horror maior ainda, né? É... Exatamente. Você não tá lá pra publicar o horror explícito. É... Quer dizer, isso é o que é... Não é só o que você viu, né? É o que é possível dos outros verem, né? Sim, sim. Fora o que tem de pior, né? É... Eu não costumo pensar no que eu posso publicar ou não, né? Eu tenho uma... Uma coisa comigo de fazer o que eu tô sentindo, sabe? E... Eu vou produzir o que eu estou vendo. Vou tentar colocar o meu olhar e tentar observar a coisa esteticamente. Ou buscar um conceito em cima de um assunto X, diferente. Enfim. Mas... Eu não posso ficar preocupado com edição, né? Isso aí a gente já entra numa discussão que foi exatamente o que os meninos falaram anteriormente. De... Cada veículo tem um perfil. Cada dia que passa a gente vê trabalhos maravilhosos sendo publicados de forma ridícula. Então... Eu também não posso ficar pensando nisso 24 horas porque eu não vou produzir o que eu quero, né? A minha satisfação é importante também. E... Mostrar pros leitores o que eu tô vendo é importante. Então... Se eu tenho que me adequar, muitas vezes, pra forma com que eu tenho que mostrar isso dentro... Nessa empresa que eu tô trabalhando, eu me adequo, sabe? Eu tenho que... Eu tenho que... Tenho uma referência pra trabalhar, mas eu tenho também limites de publicação. E não adianta eu querer também fazer uma foto de um cadáver e achar que eu vou publicar isso. Então, o jornal tem um estilo, uma revista tem um estilo e por aí vai. Se bem que, essa cobertura, e não me lembro a outra, anterior, outro desastre, na verdade, um pouco antes do Haiti, que os jornais, eles saíram dessa coisa de não publicar corpos, sabe? Na primeira página e mostrar sangue. Sempre tem uma coisa de ficar guardando o leitor pra não ver tanta miséria e tanto desastre, né? Apesar disso ser muito mostrado na TV. Mas essas duas coberturas, principalmente pros editores na época, foram marcadas pela exibição desse tipo de imagem. Então, a própria Folha publicou o cadáver na primeira página, o Estadão publicou o cadáver sangrando, sabe? Coisas que não acontecem normalmente. Mas eu acho que foi mais pela importância do fato em si, né? Pela importância do tamanho desastre que foi e tantas mortes. Bom, gente, alguém... Vamos lá atrás... Eugênio Suávio. Alô. Bom dia, boa tarde. Johnny. Johnny, bacana demais o trabalho. Eu quero contar uma história pessoal que, na época, como quase todo fotojornalista, estava muito impressionado com essas situações que estavam acontecendo, acompanhando na internet, nos jornais e tal. E, pouco depois, fazendo uma espécie de balanço disso tudo, eu vi o Caio falando, né? O Caio Guatelli, que trabalhou pra Folha nesse episódio, que ele pediu pra voltar, que ele não estava aguentando mais. Aquilo me chocou profundamente, assim, um fotojornalista assumir isso, assim, ó. Ligou pro jornal e falou, eu quero voltar. Me tira daqui. E isso repercutiu muito entre nós, colegas, fotógrafos e tal. Houve quem dissesse que ele tinha tido síndrome do pânico. Então, as pessoas ficaram intrigadas, porque, de certa forma, é um sonho de alguns fotojornalistas estar numa situação tão radical como essa e ter a frieza de encarar tudo isso aí, né? E queria saber como é que você vê isso aí, como é que foi pra você? Você voltou depois de 13 dias porque também já estava esgotado, porque já tinha outro querendo também? Como é que foi a sua história, pessoal? O... Não só o Caio, mas outros jornalistas também colocaram isso pras suas empresas e... Posso voltar? Sabe? Tem alguém pra me render? Então, isso foi comum no começo, né? Nos primeiros dias. O Caio chegou num... ele chegou um dia depois. Então... Sim, sim. É... É... E... É difícil você falar do sentimento de outras pessoas, porque eu também me comovi muito, sabe? É... Numa situação mais pro fim da cobertura, eu fiquei... Eu quase me destabilizei com a frase de um moleque de quatro anos, sabe? Então... É... Ele falava em creole o tempo inteiro, assim, do meu lado, puxando a minha... Meu cinto, a minha bolsa, e... Eu não sabia o que ele estava falando, não estava entendendo e tal. Pedi pro... 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 Eu... Ficou meio sem graça, o moleque e tal. Eu fico aqui, daqui a pouco ele vai falar de novo. Então, ele falou assim... É... Quando ele falou, eu dei um toque pro cara, eu falei... E... Ele... Pô, ele falou, me leva pra casa. Meus pais morreram, sabe? E... Estou aqui sozinho, me leva embora com você, deixa eu ir pro seu país. Então... E eu com um filho de oito meses em casa, sabe? E doido pra ele ficar com quatro anos, porque queria jogar bola, queria brincar e aquela coisa toda. Então... Se eu vi isso de uma criança, né? Isso te desestabiliza. Então, assim, talvez uma bala na minha orelha não me comovesse tanto, né? Quanto uma frase, vai. Agora, isso é muito relativo, isso depende de cada um, sabe? Um repórter que pediu pra voltar, ele tava acompanhando o exército. Então, assim, ele tava ali, teoricamente, protegidíssimo, né? Não tinha risco, né? Entre aspas, mas... Mas ele tava ali numa situação muito melhor do que vários outros. Então, o jornal, quando eu cheguei, eu sempre procurava dar um feedback, pelo menos uma vez por dia, né? Mas, a partir do momento que eu conectava e transmitia o meu material, eu conseguia falar por um programa e tal. E... Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. É... Recebi ligações, sabe? Do... Diretor da minha empresa. Falar, Jone, o deadline aí, quem dá é você. Então... Quer voltar hoje, você vai voltar. Então, se quer voltar amanhã, você não precisa avisar ninguém que você tá saindo daí. Você pega as suas coisas e vai embora. Eu preciso dizer também, né, Jone, que eu não é... O fotógrafo, ele é o profissional lá, mas ele é o ser humano que tá vivendo aquela tragédia. E é pior, porque, ao mesmo tempo que ele tá passando aquilo emocionalmente, pessoalmente, o Link faz com o próprio filho, com a família e tudo, ele tá... Ele tem uma responsabilidade, ele tem um trabalho que tá fazendo, né? Ele tá lá, ele sabe que ele tem a concorrência do lado, ele tem o outro jornal que também tá fazendo, que se ele não produzir também, ele vai levar um pau. Por mais apoio que o jornal dê, porque o jornal fala... Ó, você faz o seu deadline, mas, sabe, eu quero a minha foto também. Claro, isso conta até pra outras histórias, né? Então, quer dizer, eu acho que o fato do Caio não desmerece ele de jeito nenhum. Não, muito pelo contrário, ele fez um belíssimo trabalho. Super profissional, primeiríssimo, né? E fez um belo trabalho mesmo, assim, admirável. Fez, né? E essa coisa de falar, não, agora eu vou voltar, sabe, inesperadamente, é difícil, pelo menos pra mim. Assim, eu sou muito cético, às vezes, e costumo cumprir as minhas metas, sabe? Tem um objetivo numa história, e é claro que é muito importante, principalmente nesse tipo de cobertura, você saber a hora que você tá entrando e saber a hora que você tem que sair, sabe? Então, pra uma empresa jornalística e o papel, né? O seu papel naquela história ali, depois de uma semana, depois de dez dias, vinte dias, isso fica... não é mais instigante pra empresa, sabe? O jornal recebe e-mails e fala, pô, quando que vocês vão parar de publicar essas histórias, sabe? Já acabou, a ETI já acabou. Acaba correndo o risco de virar assunto. Exatamente. Então, você cai numa mesmice ali e não é mais publicável, né? Você tem um desgaste muito grande, a não ser por uma história especial. Então, eu fui rendido também lá. Uma outra equipe chegou e me rendeu, rendeu os dois repórteres. E os caras também ficaram lá mais duas semanas, quase, e também trabalhando numa outra linha, né? Não tava mais em cima de morte, em cima do desastre em si, mas o que vai acontecer daqui pra frente, sabe? O jornal acabou de voltar, ficou... acho que a equipe que foi ficou mais ou menos umas duas ou três semanas. Publicaram uma série de reportagens especiais sobre o assunto. E é isso. Não tem como você chegar em determinadas histórias e falar assim, eu preciso abandonar o barco agora, porque eu não tô bem, sabe? Eu não consigo pensar assim, eu tenho que cumprir ali o meu papel. Eu vim pra isso, sabe? Eu só vou sair daqui depois que eu cumprir. Então, quando o diretor da empresa chegou pra mim e falou assim, você tá bem fisicamente? Fisicamente eu tô. Mentalmente eu também tô, eu tô me segurando. Se quer voltar? Falei, não, manda um colete à prova de balas. Sabe? Que eu não fui pra lá com o colete. Então, não deu tempo, né? Eu saí muito rápido. E esse, ele falou assim, tem certeza? Eu, absoluta. Então, eu vou fazer com que esse colete chegue aí o mais rápido possível. Então, eu também não queria trabalhar com um colete similar ao do exército, porque eu tava chegando em áreas sem o exército e não existe nada pior, né? Do que você entrar numa favela sozinho ou com um colega e... E o cara olha pra você e tem um colete à prova de balas embaixo da sua roupa. O cara, pô, você tá achando que eu vou te matar? Sabe? Então, você já estabelece ali um bloqueio no relacionamento. Então, eu pedi um colete mais leve, que, na verdade, parasse só facadas e calibres mais baixos, até 9 milímetros. E foi uma coisa light. Chegou... Eu falei com ele no fim da tarde, nesse dia, e o colete chegou no outro dia às 9 da manhã. Chegou mais rápido do que eu, né? E esse colete foi enviado pela Força Aérea, que tava... Que tava... Teve uma sorte, também, de estar saindo um cargueiro exatamente no horário. Então, houve uma mobilização pra isso chegar rápido e... Chegou rápido, bem rápido. Mas ele quer fazer uma pergunta. É, Johnny... Quando você chega num lugar como esse, todo canto que você olha tem história. Cada drama é um drama que merece e pode ser contado. Como é que você consegue olhar e escolher pra que lado ir? Como é que você escolhe o que você vai contar primeiro? Pra onde você vai apontar a câmera primeiro? Essa é uma boa pergunta, assim... Eu apresentaria. Precisa ter sorte também, Johnny? Precisa. Eu acho que a sorte, ela tá ali com o fotógrafo. Duas coisas eu acho importantíssimas, assim, na vida de um fotógrafo nesse tipo de cobertura. Uma é a sorte dos acontecimentos pararem na sua frente, sabe? De conseguir chegar em determinadas histórias a tempo, enfim. E a outra é a solidão, assim... O fotógrafo, principalmente o fotojornalista, ele é muito solitário, né? E pra alguns isso pode ser ruim, mas pra outros isso pode ser muito bom. Então, essas cenas aqui de saques, sabe? Eu tava com... Tudo saque. Tudo saque e mortes e agressões que rolaram durante esses saques. Então, eu tava com um repórter, eu consegui chegar no local junto com ele, ele também não tava muito a fim de entrar tanto, sabe? Mas... E eu tava com um tradutor. Então, ele falou, não, eu te acompanho até ali. Eu falei, não, eu não quero que você vá comigo, sabe? Eu quero ir sozinho. Mas por uma questão de segurança mesmo, assim... Primeiro que... Se ele fosse um cara muito maior que eu, tivesse um fuzil, aí eu até concordaria que ele fosse o meu companheiro, sabe? Mas um outro cara do meu lado chamando... Eu já chamo atenção com uma câmera na mão, sabe? Ou sem a câmera. E uma outra pessoa do meu lado olhando pra mim, olhando pras pessoas, e fica quieto aí e tal. Isso, pra mim, é uma coisa ruim pra minha foto, sabe? Eu não consigo chegar onde eu quero chegar, assim, e tentar captar a reação de um cara que ele sabe que ele tá agindo contra a lei. Então, se você chega pra um sujeito como esse, e apesar de você ser local ou não, e falar assim... Ah, não, o cara tá comigo e não faz nada com ele, sabe? Isso não te garante nada, sabe? Que o cara vai chegar e vai dar uma cacetada no local e em você. Então, isso é muito relativo. Então, eu preferi agir sozinho, pegar uma câmera, sabe? Pegar uma bolsa bem pequena, colocar uma lente. Eu não preciso ficar trocando lentes com duas, três câmeras. Não é o perfil da história. E ser sutil, sabe? E pedir a autorização pra estar presente no olhar. Então, essa pra mim é uma comunicação muito importante, assim, uma troca. De ter a permissão pra entrar numa área tensa olhando na cara de um líder, sabe? Então, você sente o que o cara vai fazer com você. Você sente a forma com que ele lida com as pessoas que estão ali com ele, infringindo a lei ou não, mas você tem uma autorização ali no olhar, sabe? E fala assim, pode entrar. O cara não fala pra você, pode entrar. Mas ele olha pra você e te despreza, sabe? Assim, e é isso que eu quero. Eu quero o desprezo dele pra que eu possa fazer o que eu quero fazer. E pegar essa história hoje e publicar, ou pegar aquela história que eu passei no carro e vi, estabelecer ali prioridades pra isso é muito difícil. Então, é muito comum o fotojornalista, né? O repórter fotográfico de jornais, na verdade, produzir determinadas histórias e segurar isso. Apesar de ter acontecido hoje, a sua vez é publicada daqui a dois dias. Só que isso tem uma série de histórias ou fatos que são importantes ou não. Então, quando a história é especial ou o assunto não é do dia, você consegue fazer isso e dar uma linguagem pra daqui a dois dias, né? Agora, quando não, você não tem como publicar um incêndio ou uma destruição em dois dias, sabe? A história aconteceu ontem. Então, é importante você saber realmente o que você deve fazer quando você chega, sabe? Como eu falei, tem uma cartilha, eu acho, pra isso. Então, é inevitável você cruzar a fronteira um dia depois e não ver pessoas querendo ir embora. Então, isso daí vira um assunto, sabe? Então, se a história do incêndio hoje foi mais importante, eu vou publicar isso e amanhã eu vou atrás de alguma coisa no epicentro, do terremoto, sabe? E lidar com esse tempo pra você mesmo, assim, de colocar, organizar na sua mente ou na cobertura o que você pode publicar hoje e o que é melhor publicar daqui a dez dias, sabe? O que é melhor fazer daqui a uma semana. Bem, temos uma última pergunta, porque a gente já tá pra meia hora da próxima... Eu vou ser rápido. Próximo encontro. Parabéns. Meu nome é André, eu sou baiano, sou conterrâneo. E eu percebi que você se mobilizou pelo seu trabalho natural, o trabalho desse se mobilizar, e me remeteu ao nosso conterrâneo, Caetano Veloso, que diz que você pode sair da prisão, mas a prisão não sai de você. E aí eu lhe pergunto, o que é que você tem no Haiti hoje em dia no seu trabalho? O que você percebe que você carregou do Haiti pro seu trabalho? Uma bela pergunta. O... Foi muito difícil sair do Haiti. Todo mundo, quando começa a trabalhar numa história como essa, ele se instiga, né, pra produzir mais e mais. E, pá, eu posso ficar aqui mais uns dias, eu consigo, sabe? E o Haiti, ele me comoveu todos os dias. Tanto com as tropas, com uma história de agressão. Tem... Passou uma imagem agora dos soldados disparando gás de pimenta na população durante uma distribuição de alimentos na madrugada. Então, vê um cara sem casa, sem comida, sem família, e tá ali lutando por uma garrafa d'água, né, e o cara toma uma bica e toma gás de pimenta na cara. Você olha e fala, nossa, o que esses caras estão vivendo, estão fazendo, né? O que que tá acontecendo num país como esse? Isso te machuca, te comove, né? Até pra uma... Isso aconteceu, só um parêntese rápido, mas os próprios soldados estão com a gente, vai acatar as ordens, tudo bem. Então, nessa hora, nessa distribuição, eles falavam assim, não, tá juntando muita gente e se eles partirem pra cima do caminhão, a gente não tem como evitar. Então, eles entram com uma ação de repressão, as pessoas saírem e a gente sai correndo no caminhão. É... A saída do Haiti, eu vi um tiro a queima-roupa, sabe? Na estrada. Eu olhei aquilo e não acreditei. Eu já tava abalado ali, já tava me preparando pra sair de um lugar. Então, você já começa a pensar no que você viu e aquilo já vai tomando uma força, né? Interior ali. Quando eu cheguei no hotel na República Dominicana, eu, depois de dez dias, eu consegui tomar um banho, né? Eu consegui me alimentar devidamente, apesar de ter comido no exército também. E... Eu olhei ao meu redor, assim, eu abri a janela pra respirar, eu tava de frente pro mar, caribenho, sabe? Aí eu olhei pra trás... O Haiti e a República Dominicana fazem parte de um arquipélago, né? Eu olhei pra trás, eu tinha uma cama num hotel cinco estrelas, sabe? De extremo luxo. Fui no beiro, eu tinha uma banheira. Uma hidromassagem. E eu olhei tudo aquilo, eu desmoronei, assim. Muito. Chorei muito, 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 muito. Passei uma hora, assim, chorando sem parar. O telefone já funcionava, então as pessoas já me ligavam, eu desligava o telefone, não conseguia atender. Mas foi um momento de reflexão, de tirar tudo aquilo que me machucou durante todo aquele período, né? Tirar a blindagem, né? Do corpo e da mente. Agora eu volto à minha normalidade, eu não sou essa pessoa, sabe? E pegar um voo de volta pra casa, você começa a dar valor a pequenas coisas dentro de casa, e na sua vida, no seu dia a dia, que você não dava, né? O simples fato de você fechar uma torneira, esse tipo de cobertura te ensina isso, sabe? E por aí vai. O relacionamento com as pessoas, o tratamento, o jeito de lidar com uma pessoa em situações como essa, ou... Não em extrema miséria, mas... Ou um rico, ou qualquer outra coisa. Enfim. Isso tudo muda depois que você passa por essas situações. No Chile também eu passei por situações muito difíceis de não ter lugar pra dormir, porque eu não tive abrigo. Então... Isso tudo te comove, sabe? Ficar exposto ao tempo, ser mais um elemento nessa história toda, né? Então, é difícil você tirar. Quando eu voltei, a direção do jornal me ligou, João, tá tudo bem? Tudo bem. Quer fazer uma sessão de terapia, análise e tal? Eu falei, não, prefiro descansar dez dias lá do meu filho, sabe? Então, isso me reconstrói, assim. Então, isso é o que ficou. Ficou uma lembrança de um país que... de extrema miséria, uma miséria que eu nunca vi, sabe? Uma luta por um grão de arroz que tá no chão, isso é... te faz pensar em deixar duas gafadas de uma comida no prato, sabe? Então... É difícil conviver com isso logo depois, mas isso vai se adaptando e nada melhor do que voltar aos vícios, né? Enfim. Johnny, obrigado pelo seu trabalho. Parabéns, né? Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado por ter vindo, né? Gente, a gente tem aqui... Eu vou pedir pro Johnny puxar dois números aqui, que são os livros de fotojornalismo. Aliás, tem foto do Johnny aqui dentro. Obrigado por ter vindo. Obrigado.